Obrigada, governador. Começando pelo Plano São Paulo, alguns pontos importantes com base em questionamentos, no diálogo que tivemos bastante intenso nesses últimos dias, tanto com as prefeituras, quanto com gestores de diversas áreas e atividades que estão retomando lentamente. A primeira coisa, 90% da população continua em duas fases aqui, que é a 1 e 2, a fase vermelha de alerta máximo e a fase laranja de controle. Nessas duas fases, a epidemia continua crescendo e a gente precisa de uma atenção especial, manter o trabalho do isolamento e essa pequena retomada que está acontecendo, ela está sendo feita de uma forma extremamente cuidadosa e que para que a epidemia seja controlada no Estado, nós precisamos trabalhar aqui mantendo o trabalho de isolamento e também na implementação dos protocolos setoriais. Protocolos de distanciamento, protocolos de higiene, que foram todos disponibilizados com base no diálogo realizado com os setores nas últimas semanas. A velocidade desse crescimento deve ser controlada da epidemia e junto com ela, a capacidade do nosso sistema de saúde é um grande pilar que está sendo monitorado diariamente para que essa retomada consciente aconteça. Lembrando que a retomada é em cinco fases, alerta máximo, controle, a fase amarela é chamada de flexibilização, onde iniciamos uma flexibilização maior, a fase 4, que é de abertura parcial, há uma flexibilização adicional e a fase 5, que é azul, aí sim o normal controlado, porque controlado, enquanto não tivermos a cura, precisamos manter a utilização dos protocolos de higiene e de distanciamento. A diferença entre as fases 2, 3, 4 e 5 é exatamente a gradação de abertura dos estabelecimentos e os tipos de estabelecimentos que podem funcionar. O trabalho de divulgação que nós estamos fazendo nesses últimos dias é voltado às atividades que haviam sido interrompidas em decretos estaduais. Outras atividades não haviam sido interrompidas, para essas nós temos protocolos, por isso que elas não estão presentes no decreto do Plano São Paulo. No decreto nós falamos de comércio, serviços, shopping center, galerias, estabelecimentos congêneres. Esses, inclusive, podem iniciar uma retomada gradual a partir da fase 2, que é a fase de controle, com 20% da capacidade, horário de funcionamento de 4 horas e os protocolos implementados. Os outros setores são consumo local, e aí é principalmente bares e restaurantes, salões de beleza e afins. Podem voltar a retomar gradualmente também na fase 3, que é a de flexibilização, com 40% da capacidade, esses e os demais setores que eu já mencionei, e 6 horas de funcionamento, todos com os protocolos implementados. Na fase 4, que é a fase de abertura parcial, nós incluímos também o setor de academias e congêneres, onde nós passamos a funcionar com esses e os setores anteriores, com 60% da capacidade e 8 horas de funcionamento. E aí, no normal controlado, os demais setores e, principalmente, eventos e aglomerações. Lembrando que, em todos esses setores, nós estamos agora recebendo e dialogando sobre outros modelos, outros formatos, e também levando todas as dúvidas e sugestões para a consideração do centro de contingência. Mas essa retomada gradual e a implementação dos protocolos é muito importante para que possamos seguir com esse processo. Eu gostaria de lembrar que a classificação de cada região em fases do plano é feita semanalmente, às quartas-feiras, com os dados finalizados até terça-feira. É importante isso, porque todos estão acompanhando os indicadores diariamente. Por que é semanal? Exatamente para garantir essa consistência de olhar para os dados dos últimos dias. E olhando se a gente está com um crescimento controlado da epidemia, ou seja, com uma desaceleração do crescimento, e olhando também a capacidade instalada e ocupação dos nossos leitos de UTI COVID. Por último, dois pontos fundamentais aqui. Um é o nosso compromisso com a testagem. Nós estamos fazendo um trabalho não somente com a testagem estadual, mas um apoio aos prefeitos para a testagem municipal. Teremos reunião ainda essa semana com os prefeitos para que essa iniciativa se fortaleça. E também temos um grupo de testagem privada, que foi anunciado nesta sexta-feira, com selo de testagem para apoiar também os empregadores nesse processo. Para finalizar, agradecemos à população. A gente está aqui esclarecendo dúvidas, mas a boa notícia é que os cidadãos paulistas e as cidadãs entendem que a gente precisa continuar fazendo a nossa parte. O isolamento social desse domingo foi de 53% no Estado, de 55% na capital. Então, parabéns aos cidadãos e as cidadãs. A gente sabe o desafio que a gente tem pela frente, mas o mais importante é que a população continua comprometida e entendendo que essa retomada é gradual e é consciente. Muito obrigada. Obrigado, secretária Patrícia Hellen. Marco Vignoli, uma breve atualização. O Marco Vignoli é secretário de Desenvolvimento Regional. Ele tem o encargo do diálogo com prefeitas e prefeitos do interior, da região metropolitana e do litoral de São Paulo. E, obviamente, participa dos entendimentos com o prefeito Bruno Covas. Vignoli. Muito bem, governador. Boa tarde a todos. Primeiro, registrar alguns números que comprovam a efetividade do combate ao coronavírus aqui no Estado de São Paulo. Nós anunciamos anteriormente a expectativa de chegar até o fim do mês de maio em 645 municípios do Estado de São Paulo. Isso desacelerou e hoje nós chegamos em 525 cidades. Portanto, 120 cidades a menos da expectativa gerada anteriormente, delimitando essa desaceleração no interior do Estado de São Paulo. Também o número de óbitos, se a expectativa anunciada era de 9 a 11 mil, chegamos em 7.615, portanto, um número 30% inferior à expectativa dada pelo centro de contingência. A letalidade, que também caiu de 8.9 para 6.9 registrada hoje, também delimitando a capacidade hospitalar do Estado de São Paulo crescente ao longo desse período, e a participação de São Paulo nos casos do Brasil. O governador João Doria, através de um isolamento social de mais de 60 dias e a sequência de um processo em que mais de 86% da população do Estado utiliza máscaras hoje, conseguiu fazer cair de 68% a participação no Brasil para 24% na semana passada, para 21% dos casos hoje, comparando São Paulo com o Brasil. Posto isso, São Paulo segue para o modelo de retomada consciente, um modelo de retomada pactuada com os seus prefeitos. Hoje nós temos aqui o prefeito Adriano de Guararema, o prefeito Rodrigo de Suzano, o prefeito Jonas Donizete, que é o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, tem dado uma colaboração muito importante no que tange ao Conselho Municipalista, e nós avançamos hoje em uma boa reunião pela manhã, que além de delimitar esse processo de parceria na testagem com os municípios do Estado de São Paulo, constrói em conjunto a evolução desse processo. É evidente e claro que todos os municípios que estão na fase vermelha querem ir para a fase laranja, todos os municípios que estão na fase laranja querem ir para a fase amarela, e o governo do Estado também quer isso, mas nós vamos fazer isso através de duas estratégias fundamentais. A primeira delas, onde existe uma evolução da pandemia mais acelerada, o isolamento social e a utilização de máscaras. E a segunda delas, onde existe uma taxa de ocupação mais alta, a capacidade hospitalar crescente. O governo vem fazendo um grande trabalho para aumentar essa capacidade hospitalar, e nós entendemos que passo a passo essa construção será conjunta. Por fim, só registrando aqui, fica evidente que o diálogo e cada vez mais o fluxo de informações e dessa construção com os prefeitos será diário. Os prefeitos lutando para poder sair das fases que estão, para melhorar a fase daquela cidade. Mas as atualizações serão sempre as terças-feiras, com uma base de dados semanal, e na quarta-feira o anúncio desse progresso. Por quê? Fundamentalmente, se compara uma semana com a semana anterior. E dentro disso, nós vamos, ao longo do tempo, fazendo as regiões melhorarem no que tange ao combate ao coronavírus. Mas também deixar de forma muito clara que, quando necessário, aquela região terá um endurecimento ou uma flexibilização. Esse processo heterogêneo gera isso, uma parceria de Estado e municípios, que vai, ao longo das próximas semanas, se consolidar com o processo de construção conjunta. Obrigado, Marco Vignoli. Pergunta sobre algo que ainda não foi mencionado, que é sobre a retomada das escolas. A gente sabe que o Plano São Paulo é sobre atividades suspensas, que não é o caso das escolas, até por aulas online, mas muita gente se pergunta, e nos pergunta também, principalmente aqueles que têm filhos em escolas públicas, que enfrentam mais dificuldades, quais os critérios para a retomada, serão em fases também, não serão, quando que um plano educacional será aqui exposto? Obrigada. Daniela, obrigado pela pergunta. Ela é muito pertinente, não só por sua parte, como jornalista, como também das pessoas que indagam. Nesta sexta-feira, dia 5 de junho, o secretário de Educação, Rocieli Soares, fará uma longa e detalhada apresentação sobre a retomada do ensino em São Paulo. Vamos, então, aguardar um pouco mais. Na sexta-feira, nesta mesma coletiva, a prioridade, o tema principal será este, da educação. Lembrando que as escolas públicas do Estado de São Paulo, todas estão operando remotamente, com um sucesso bastante expressivo, com mais de 75% dos alunos recebendo as aulas regularmente, seja através da TV Cultura, seja através da internet, com seus aparelhos celulares, ou circunstancialmente também de computadores. Então, o secretário Rocieli fará a apresentação completa na sexta-feira, às 12h30. Vamos agora à terceira pergunta. Obrigado, Daniela. É do jornal Estado de São Paulo, remotamente, jornalista Paloma Cotes. Paloma, boa tarde. Você já está em tela. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Eu queria saber, o Plano São Paulo começa a gerar a valer hoje, então as prefeituras já podem ter os decretos para flexibilização. Mas, na semana passada, o Estado teve uma alta de casos confirmados, principalmente nos últimos dias, quarta, quinta e sexta. Como que o governo avalia esse cenário? Flexibilização com alta de casos. Obrigada. Paloma, obrigado pela pergunta. Vou pedir à secretária Patrícia Ennen que proceda à resposta à sua questão. Patrícia. Obrigada, Paulo. O trabalho que a gente está fazendo no Plano São Paulo, em parceria com o Centro de Contingência, acho que o professor Carlos Cavalho pode complementar também, é feito um trabalho detalhado para cada fase, com os critérios que nós já anunciamos aqui. Então, a expectativa, no momento que nós estamos, é que continuemos tendo casos confirmados, casos suspeitos e óbitos. O que está sendo monitorado é a velocidade de crescimento da curva. Amanhã, nós vamos finalizar a análise dessa última semana, e na quarta-feira, nós vamos apresentar aqui como é que foi a evolução dos indicadores para cada uma das regiões, e como isso impacta a classificação e o faseamento de cada uma delas. E aí a gente tem indicadores específicos para cada um dos dados que nós mencionamos aqui. Ocupação de leitos, que é fundamental para que uma região, ela passe da etapa de alerta máximo para a etapa de controle, ela tem que se manter na ocupação de leitos de UTI COVID em 80% ou menos, numa média semanal, ali na média semanal. E idem para óbitos, internações e casos. O critério de corte de cada um é diferente, estipulado aqui pelo centro de contingência, por isso que eu sugiro que o professor Carlos complemente também. Mas nós vamos apresentar na quarta, com detalhamento, para que fique claro para todos. E no sistema de monitoramento inteligente no CIMI, a partir de hoje, a gente deixa as tabelas lá com os indicadores também para que todos possam acompanhar. Então, quanto cresceu em óbitos, porque a gente tem que comparar sete dias versus os sete dias anteriores. Nós vamos fazer isso para óbitos, para casos, e para casos suspeitos que incluem síndrome respiratória aguda grave. Além disso, ocupação de leitos COVID, e como é que evoluiu a quantidade de leitos a cada 100 mil habitantes. Muito obrigada. Obrigado, secretária Patrícia Ellen. Doutor Carlos Carvalho, seus comentários. Para a jornalista Paloma Contes, do jornal Estado de São Paulo. Ficou claro, desde o início, que o Estado de São Paulo, assim como o Brasil, ele é bastante heterogêneo na ocupação de leitos, bastante heterogêneo no número de leitos disponíveis, ele é bastante heterogêneo no surgimento dos casos de COVID-19. E esse número global que você definiu, ou você viu, ou está sendo demonstrado que vem aumentando, ele é uma média de diferentes municípios. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o município de São Paulo, nós temos uma tendência à estabilização. Agora, quando pegamos alguns municípios um pouco mais à frente, o número de casos está subindo. Por isso que esse plano tem essa vantagem de distribuir essa regionalização pelo número de casos e por tudo isso, e as decisões vão sendo tomadas proporcionalmente ao que estiver acontecendo em cada região, em cada município. Sim, Patrícia, doutor Carlos Carvalho, obrigado. Só que o Vinhola me disse, talvez não tenha ficado claro, que se teve crescimento acima do esperado, o sistema vai mostrar exatamente isso. E é isso que a gente vai fazer com vocês toda quarta-feira aqui, olhar como foi a última semana, onde que teve esse crescimento, e se exige um tratamento exatamente naquela região. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Paloma Cotes, do Jornal Estado de São Paulo. Nós agora são 13 horas e 31 minutos, vamos ter mais 15 minutos aqui aproximadamente de coletiva. Agora é a vez do SBT, com o jornalista Fábio Diamante. Fábio, obrigado pela sua participação. Na sequência, teremos o Marcelo Bossejo, da TV Gazeta, e Eduardo Esteves, do IG. Fábio. Obrigado, governador. Boa tarde. Boa tarde a todos. Governador, a minha pergunta é sobre o início da fase do Plano São Paulo, hoje, a retomada. Alguns lojistas, principalmente de shopping center, têm dito que o retorno de 20% das atividades, limitado a quatro horas por dia, em alguns casos, não vale a pena voltar, porque ele vai ter contas a serem pagas, aluguel de shopping, o shopping custa muito mais caro, principalmente esse setor, e eles entendem que não valeria a pena voltar com essa limitação. O que eu queria saber, em uma primeira questão, é se esse número pode ser mexido ou se o comerciante vai ter que esperar a próxima fase para reabrir. E uma segunda questão, só para ficar claro essa análise a ser feita toda quarta-feira, é se essa análise sendo feita quarta-feira, se isso é suficiente na próxima quarta-feira para alguma região dar um passo para trás ou para frente, ou o governo pretende manter os 15 dias para fazer uma análise maior. Obrigado. Fábio, duas boas perguntas. Vou pedir ao Marco Vignoli, juntamente com a Patrícia Ellen, que possam responder a você, mas antecipando de que é preciso ter compreensão. Nós estamos em uma fase do Plano São Paulo muito gradual, e é preciso ter compreensão. Não é razoável ter pressa e assoldamento. A pressa e o assoldamento significa riscos. Pior do que abrir é fechar. Então é melhor gradualizar a abertura, seguir de forma segura, do que fazer uma abertura inadequada, rápida demais, e depois recruceder fechando. Aí o prejuízo, de fato, será grande. Marco Vignoli. Muito bem. Pela avaliação. O doutor Carlos Carvalho, dentro disso, delimitou que nas primeiras duas semanas, devido ao alto número de respiradores chegando no Estado e a formação de novos dentes de UTI, teremos avaliação e daí também o prosseguimento desse processo para o dia 3, agora, de junho, e também para a sequência desse processo na próxima quarta-feira, da mesma forma. Então teremos progressão nessa primeira semana e na segunda semana também, devido ao grande número de respiradores que entra no sistema. Muito bem. Patrícia? Sobre o comércio, é fato que esse pleito surgiu de diversos grupos, esse fim de semana foi intenso de diálogos, nós entendemos o desafio. Mas nós precisamos lembrar também que a etapa de flexibilização segura é a amarela, que é a fase 3. Para a gente iniciar essa retomada gradual na fase laranja que é a de controle, houve uma discussão com o centro de contingência para que isso fosse seguro, para que não aumentássemos o risco, na medida do possível, de crescimento da epidemia. Esse pleito, de qualquer forma, foi encaminhado ao centro de contingência, amanhã haverá reunião e será discutido, mas eu gostaria de lembrar que existe uma outra forma da gente olhar para o que está acontecendo na fase de controle, é que é uma exceção para que a gente comece esse retorno gradual agora, porque a flexibilização, de fato, ela acontece de uma forma mais ampla a partir da fase 3, que é a fase amarela. Obrigado, Patrícia Ellen, Fábio Diamante, da SBT, mais uma vez, obrigado. Vamos agora ao jornalista Marcelo Bacedjo, da TV Gazeta. Marcelo, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. A minha pergunta também em relação à manifestação de ontem na Avenida Paulista, pelo lado dos manifestantes pró-Bolsonaro, foi possível ver alguns manifestantes ali se carregando bandeiras, do setor direito, uma organização ucraniana, que, inclusive, foi banida da Rússia por ser considerada neonazista e até mesmo terrorista. Você falou da importância do governo garantir a manifestação de todos, o direito de manifestação de todos. Mas eu queria saber, por parte do governo e também da Polícia Militar, até que ponto haverá essa tolerância de manifestações que podem até mesmo serem antidemocráticas e, por que não, criminosas, porque nós estamos falando de ideologias atreladas ao nazismo e ao fascismo também. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Vou dividir a resposta com o general Campos e, se necessário, também com o coronel Camilo. Manifestações que estabeleçam discriminação racial são proibidas pela Constituição brasileira. Portanto, se houver qualquer manifestação explícita com sinais que indiquem discriminação à comunidade judaica, por exemplo, a ação da Polícia Militar será feita, porque aí não há manifestação com direito à liberdade e, sim, uma manifestação proibida pela Constituição. E aqui nós, em São Paulo, cumprimos a lei. A lei é feita para ser cumprida. O fato de existir uma referência, uma marca, identificando um grupo neonazista, já é um ponto de gravidade. Não houve ali, naquele momento, nenhuma ofensa à comunidade judaica ou manifestação que pudesse explicitar apenas a identificação, o que pessoalmente lamento muito, a existência de qualquer grupo neonazista no Brasil. Já não bastam todos os outros grupos extremados ainda ter que suportar aqui grupo de neonazistas. Portanto, a polícia agirá de acordo com a lei quando isso for necessário. General? Sr. Governador, exatamente. Todos os símbolos, todos os gestos e todos os brados que puderem levar ao conflito, ao confronto, a polícia militar, ou aqueles encarregados do sistema de segurança pública, irão exatamente buscar os organizadores daquele evento e conversar com eles. Se ultrapassar a linha que o governador acabou de comentar, que venha a causar conflito, logicamente, tomaremos as atitudes devidas. Cornel, Camila, alguma coisa? Muito obrigado. Obrigado, general. Marcelo, obrigado pela pergunta. Vamos agora a Eduarda Esteves, do IG. Eduarda, boa tarde. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo indeferiu três pedidos de impeachment contra o governador João Dória. Esses pedidos foram feitos com base em algumas ações tomadas com algumas ações do governo durante o combate à pandemia do coronavírus. Eu gostaria de saber se esses pedidos causaram algum transtorno ao governo e se o governo pensa em modificar algumas ações justamente para evitar novos pedidos no futuro como este. Obrigada. Eduarda, primeiro, nenhum problema e toda a serenidade. Os pedidos foram de ordem política, não de ordem técnica. O governo do Estado de São Paulo não tem nada a temer e, por razões também de ordem técnica, eles foram arquivados pela presidência da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E as outras medidas nós já adotamos. Primeiro, convidando o Ministério Público para acompanhar todas as aquisições de respiradores e outros produtos neste período de calamidade pública, mesmo sem o processo licitatório, como estabelece a legislação, e também o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e mais a Corregedoria do Estado de São Paulo. São três órgãos, um do Estado e dois independentes, o órgão fiscalizador, que é o Tribunal de Contas do Estado, o órgão também fiscalizador, que é o Ministério Público. Os três estão acionados e cumprindo os seus respectíveis papéis. Quem não deve, não teme. Vamos agora à penúltima pergunta. Obrigado, Eduarda. É do jornalista Daniel Lian, da Rádio Jovem Pan. Daniel, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Governador, em relação à questão desta onda de manifestações, de que forma isto pode impactar no combate ao coronavírus, se isso prejudica de alguma forma. E sobre o gesto do presidente da República, que o senhor citou, na última reunião entre os governadores e o presidente, houve uma trégua, foi hasteada a bandeira branca. O senhor acredita que possa haver aí um retrocesso neste cenário e que as tensões entre governadores e o presidente voltem a aparecer devido aí à divergência de opiniões e de ações? Daniel Lian, evidentemente aquela reunião, na qual eu, modesto à parte, fui um dos coordenadores, buscou o entendimento para atender a população brasileira em 27 estados do país. A medida que foi sancionada corretamente, diga-se, pelo presidente da República, foi originária de um entendimento no Congresso Nacional, votada e aprovada no Congresso, Câmara e Senado. E houve uma solicitação para que a manifestação dos governadores fosse feita e foi, de forma serena e pacífica. Não havia ali nenhuma discussão de ordem política institucional. Era uma decisão de obediência a uma medida do Congresso Nacional, de bom senso e equilíbrio no atendimento aos estados para o combate ao coronavírus. Os 60 bilhões de reais destinados por esta emenda, com pagamento em três parcelas, são destinados exclusivamente para que os estados invistam no combate ao coronavírus. Eu não estou estabelecendo aqui nem final de trégua, nem de início de confronto. Aliás, não nos cabe a nenhum governador, muito menos a mim, estabelecer esse tipo de procedimento. Quem age e que tem, lamentavelmente, manifestado posições que não são exatamente serenas, a começar daquela reunião de secretariado, ou melhor, de ministério, que, sinceramente, tenho vergonha que aquilo seja uma reunião ministerial, uma reunião com palavrões, com posições chulas e desrespeitosas a governadores, prefeitos, parlamentares, Supremo Tribunal Federal, não é exatamente o que se espera de um governo, e, sobretudo, de um governo de um país. Convenhamos que isso envergonha os brasileiros. Assim como medidas onde o presidente da República vai a cavalo, sem máscara, para uma manifestação pública em frente ao Palácio do Planalto. Por que sem máscara? Por que a cavalo? Qual a razão disso? Qual a motivação? Em que isso gera algum tipo de contribuição à paz e harmonia e ao entendimento? Por parte dos governadores, assim como especificamente do governo de São Paulo, sempre que pudermos ter o entendimento, é nele que seguiremos. Vamos agora à última pergunta da jornalista Beth Pacheco, da TV Globo News. Beth, bem-vinda novamente. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Para o senhor governador, que foi muito enfático no discurso, quando diz aqui não, no Estado de São Paulo, não, não vamos permitir manifestações contra a democracia que estimulem projetos autoritários. O senhor disse que não vai mais permitir duas manifestações por dia, ainda mais no mesmo lugar. Como saber se a manifestação é antidemocrática antes que ela aconteça? Bem, Beth, os manifestantes se organizam sempre pelas redes sociais. A polícia do Estado de São Paulo, a Polícia Civil, tem na sua inteligência o monitoramento disso constantemente. Então, nós temos como obter essa informação previamente. O que nós recomendamos é que os que defendem o governo Bolsonaro escolham um dia e uma faixa horária para a sua manifestação, se assim desejarem, dentro do princípio de respeito a manifestações. E os que são contra, que escolham também um dia e um outro horário. Pode ser até no mesmo local, mas jamais no mesmo dia. E nós temos as informações pela inteligência da polícia para recomendar e evitar que isso aconteça. E eu quero aqui ser muito claro, nós não permitiremos duas manifestações no mesmo lugar, na mesma hora, pois isso coloca em risco a vida das pessoas. Não faz o menor sentido esse tipo de confronto. Falo aqui, os que estão nos assistindo, nos ouvindo, nos lendo, não faz o menor sentido a confrontação. Para quê? Para colocar em risco as suas vidas, a sua saúde, dos seus filhos, dos seus amigos, das pessoas que estão com você. Se manifeste sim. Grite, levante as suas faixas, faça aquilo que você entender na defesa da sua posição, mas não com agressividade, não com conflito pessoal, não colocando em risco a sua própria vida e a sua saúde. Eu volto a repetir, isso só interessa, Bete Pacheco, àqueles que querem intervenção militar no país. Isso nós não queremos e não vamos admitir. Em São Paulo, é lugar de democracia. Nós temos uma história democrática. Aqui nasceu o Movimento das Diretas já. Eu fiz parte desse movimento ao organizar com André Franco Montoro, ex-governador de São Paulo, o Movimento das Diretas já, no dia 25 de janeiro de 1984, na Praça da Sé. Aqui se preserva a democracia. Então, nós não vamos permitir esse tipo de confronto, primeiro, para proteger a vida das pessoas e a saúde. Segundo, para proteger a democracia. Terceiro, para evitar qualquer discurso autoritário que, em nome desse tipo de conflito, deseje implementar uma escalada autoritária no Brasil. E a orientação dada ao General Campos e à Secretaria de Segurança Pública como um todo, seja ela civil ou militar, é impedir que aconteçam dois movimentos no mesmo dia. E eu apelo ao bom senso das pessoas para que façam as suas manifestações em dias distintos. O confronto pessoal não atende à democracia e nem dará voz ao sentimento dos que são a favor ou dos que são contra o governo Bolsonaro.